Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje vamos mostrar essa escova elétrica Hurricane Spin. Acompanhe esse escovão. Essa escova arredondada e essa escova para cantos. Tem esse cabo extensor que ajuda com vidraças e azulejos mais altos. Olha que legal! Super forte essa escova. Essa dica vai ajudar muito no dia a dia de vocês. Tô apaixonada por essa escova. Espero que tenha gostado dessa dica. Não esqueça de deixar o seu gostei. E se inscreva e compartilhe para mais dicas como essa. Temos vídeos novos todos os dias.